Música O nono Festival Cultural da Univale que começou nesta segunda-feira promete atrair acadêmicos e visitantes de diferentes universidades. A programação é extensa e as apresentações são as principais atrações das mostras e do concurso de talentos musicais. Arte e cultura sempre estão entremeadas. Os preparativos para as apresentações levaram tempo e dedicação da equipe organizadora. O festival é o início das comemorações para os 50 anos do ensino superior em Itajaí, mas ainda existem outras metas. Principalmente para revelar tantos talentos artísticos e culturais que temos aqui e que estão incógnitas ainda. Porque é claro que nós temos cursos que são ligados às artes aqui dentro, como música, artes plásticas e artes visuais. E mais necessariamente não cumpre toda essa lista de artistas, porque eu conheço aqui artistas que são da Academia de Medicina, do Direito. Até a sexta-feira, sete grupos e diferentes universidades vão participar da Mostra de Dança aqui nesse palco. Além disso, grupos e alunos também vão concorrer ao concurso de talentos musicais. Além disso, outras atividades são programadas para fora do teatro. São exposições, paradas musicais e mostras de arte. Esta, que está no espaço de entrada da biblioteca, mostra a cultura brasileira, por Carmen Miranda. E internacional, nas pinceladas da artista plástica Paula Chilinden, em nomes da música internacional, como Jimi Hendrix. Priscila é uma das participantes da Mostra. Ela vai apresentar a Dança do Ventre. E como na nossa região a dança ainda não está tão em foco, é mais um incentivo para essa área, né? Com certeza, vale a pena conferir. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Uma boa tarde para você e até amanhã. Uma boa tarde para você e até amanhã. Uma boa tarde para você e até amanhã.